Condutores, vocês estão vendo aquele ladeirão ali? Eu estava treinando aqui agora com uma aluna, domínio de ladeira. E eu vou explicar para vocês como é que sobe uma ladeira dessa. E a gente estava treinando e já tinha umas vizinhas dizendo, olha, olha moça, daí não vai dar, tem que pegar em balão lá embaixo, subir com tudo. Essa é a representação que as pessoas têm da ladeira. E essa é a representação que muita gente que ensina a dirigir acaba passando equivocadamente para o aluno. Pelo contrário, uma ladeira dessa, embora o solo seja pavimentado, você vai subir ela de primeira, na maciota, tranquilo, não é arregaçando no pedal de acelerador. É com tranquilidade. Você vai subir de boa, com tranquilidade a ladeira. Não é acelerando que nem um doido. Olha lá, o colega lá está subindo com tranquilidade. De boa, de primeirinha. Marcha de segunda é de 20 a 40. Eita, parou no meio. Olha lá. Aqui, o pessoal diz que eles têm muito trabalho para subir essa ladeira. E o cara está com dificuldade lá para subir. Vai voltar o carro. E é muito condutor experiente, gente. Não é novato, não. É experiente. Então, eu vou subir essa ladeira na maciota e sem dificuldade. Fazendo como? Qual foi o erro dele ali? Acelerou para caramba e o carro perdeu força. Então, bora lá. Posso até, na hora que eu estou saindo aqui, posso até colocar uma segunda para chegar mais depressa na subidinha da ladeira. Estou chegando. Pá, 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 pá. Só que aqui, ó. Eu dou aquela parada, aquela aliviadinha. Coloco a primeira. O carro quase nem parou. E eu vou subir de primeira, só dando força no carro, para ele não perder força e descer. Eu subo na maciota, ó. Maciota, ó. De primeira. Só dando a força que o carro precisa para subir. Sem parar. Eu subi aqui. Vamos ver onde que vai dar esse negócio. Tem mais, ó. Eita, Lele. Vamos fazer a volta aqui, então. Vamos fazer a volta aqui de boa. E, 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 e. Viram, pessoal? Em ladeira vocês não saem acelerando que nem uns louquinhos. Não é assim. Acelera que sobe. O que vai acontecer? O carro vai perder força. Porque é a força da gravidade. Contra a força da gravidade, não tem chororô. Não tem desculpinha. Força da gravidade manda. Entenderam? Viu? Eu subi de boa. De primeira. Com controle do carro. Não é acelerando que nem um doido.